Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A arrecadação de impostos e contribuições federais no mês de março chegou a quase 99 bilhões de reais, uma queda de 1,16% já corrigida pela inflação. Se comparada ao mesmo período do ano passado, no acumulado do ano até março, o crescimento chegou a 0,08% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, um total de quase 330 bilhões de reais. E municípios de todo o país vão receber recursos para ações de saúde nas instituições de ensino. A nova etapa do programa Saúde na Escola tem entre as metas atualizar a caderneta de vacinação e reduzir os índices de obesidade infantil. A expectativa é chegar a 144 mil escolas. O Ministério da Saúde vai destinar 89 milhões de reais para os municípios que aderirem ao novo programa Saúde na Escola. A verba será empregada em ações de prevenção e promoção à saúde de crianças e adolescentes da rede pública de ensino. E a novidade é que o dinheiro será liberado em parcela única. Dentro do programa, as escolas deverão desenvolver 12 ações. Entre elas, a atualização da caderneta de vacinação dos alunos, a prevenção à obesidade e cuidados com a saúde bucal, auditiva e ocular. As metas são estabelecidas na adesão. Cada escola faz a sua adesão e nós esperamos que as metas sejam cumpridas. Portanto, eu faço aqui um apelo aos prefeitos, aos governadores, aos diretoras de escolas, professores, que façam adesão ao programa para que nós possamos ter o máximo de integração entre saúde e educação em benefício de todas as crianças brasileiras. O prazo de adesão para os municípios vai ser de 2 de maio até 14 de junho. A ideia é que cada criança passe por uma avaliação para saber quais as limitações clínicas e também como está o potencial do desenvolvimento intelectual. A expectativa de alcance é de 144 mil escolas. Você pode trabalhar a importância do direito à vacinação que vai atender milhões de alunos, tanto de alunos e de professores. Só em professores serão mais de 2 milhões e 300 mil vacinas que começam agora no início do mês, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. E as vacinas, todas as outras, as demais, a gente está falando de mais de 12 milhões de aplicações que podem ser atendidas em parceria com a escola e com a saúde. As escolas serão monitoradas em relação ao cumprimento das metas. E os municípios só vão receber novos recursos no ano que vem se alcançarem os objetivos definidos. É fundamental que haja sempre uma ação articulada entre ministérios que atuam na área social, como por exemplo, saúde e educação. Faz nenhum sentido que a gente tenha, por exemplo, jovens que necessitam de ter acesso à vacinação e que o acesso à vacinação muitas vezes se verifique de forma distante da realidade do dia a dia das escolas do Brasil. O Ministério da Agricultura declarou Roraima como zona livre de febre afitosa com vacinação. Com isso, produtores do estado poderão vender carne bovina para as demais unidades da federação. Agora, o governo brasileiro vai submeter o reconhecimento à Organização Mundial de Saúde Animal para que Roraima possa vender também para o mercado externo. A expectativa do Ministério da Agricultura é declarar em breve o Amazonas e o Amapá como livres de febre afitosa com vacinação. Os dois estados são os únicos ainda sem esse reconhecimento. E o plenário da Câmara dos Deputados vota hoje o projeto de modernização das leis trabalhistas. O texto foi aprovado ontem na Comissão Especial que analisou o tema. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o João Pedro Neto, que tem as informações para a gente. Oi, João Pedro. Leandro, isso mesmo. Como você falou, esse projeto de lei que atualiza, que moderniza a legislação trabalhista do Brasil foi aprovado no dia de ontem na Comissão Especial que analisa o tema lá na Câmara dos Deputados por 27 votos favoráveis e 10 votos contrários. E agora, como você falou, esse projeto segue para votação em plenário. A gente lembra aí que essa proposta de atualização da legislação trabalhista, ela foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional e regulamenta, entre outras questões, que o que for negociado entre os trabalhadores e as empresas poderá se sobrepor, poderá prevalecer a lei. Isso com relação a alguns pontos específicos, como, por exemplo, a jornada de trabalho de até 12 horas, o trabalho de casa, também há questões como, por exemplo, o parcelamento das férias em até 3 vezes, o plano de cargos e salários e também a questão do banco de horas. Agora, outros pontos e outros direitos não podem ser negociados, como, por exemplo, o direito ao FGTS, ao seguro, desemprego, também questões como o 13º salário e ainda a licença maternidade de até 120 dias. Esses pontos não podem ser negociados. Agora, o governo segue empenhado na aprovação dessas propostas. Essa medida deve ser votada ainda hoje, começar a ser votada ainda hoje no plenário da Câmara dos Deputados. O governo segue empenhado. Ontem, inclusive, o presidente Michel Temer reafirmou a importância da aprovação dessa medida, isso em um almoço com governadores. O governo já tinha anunciado também que ia adotar algumas medidas para favorecer a aprovação dessa e de outras reformas, como, por exemplo, exonerar temporariamente ministros do governo que têm mandato parlamentar para, justamente, reforçar as articulações políticas. E aí, Leandro, uma última informação é que, justamente, saiu no Diário Oficial da União de hoje a exoneração de três ministros do governo. Ministro Bruno Araújo, da Cidades, ministro Fernando Coelho, filho de Minas e Energia e também o ministro Mendonça, filho da Educação. Esses ministros, portanto, foram exonerados e retomam, a partir de hoje, o mandato parlamentar lá na Câmara dos Deputados. Leandro, volto com você aí no estúdio. Estou aqui, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Ainda falando sobre reformas, nessa terça-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com governadores e líderes da Câmara e do Senado. No encontro na residência oficial do presidente da Câmara, Temer comentou a necessidade da aprovação das reformas no país e citou o exemplo da Espanha como uma nação que superou a crise financeira depois de mudanças estruturais. O presidente Michel Temer falou sobre as propostas apresentadas pelo governo brasileiro, entre elas, a reforma da Previdência. É para explicar um pouco como caminhou a reforma da Previdência até agora, mas para dizer, olha, nós precisamos fazer isso, porque é importante para o Brasil. Nós temos exemplos concretos, palpáveis, objetivos, dimensionáveis, como é o caso de alguns estados que estão com grandes dificuldades em função do problema previdenciário. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou desse almoço. Ele ressaltou a necessidade de limitar os gastos públicos e falou sobre o atual reaquecimento da economia brasileira. O que está por trás desse crescimento é uma aposta muito grande da economia, dos agentes econômicos, que a reforma da Previdência vai ser aprovada. E que, portanto, a situação fiscal do Brasil vai estar sob controle, porque sem a aprovação da Previdência, nós vamos ter de novo as despesas públicas crescendo. O teto, certamente, não pode ser obedecido, porque a despesa da Previdência começa a ocupar um espaço cada vez maior do orçamento, não tem mais espaço para nada. Então, isso é insustentável. Portanto, a reforma da Previdência é absolutamente fundamental. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.